Esse é o primeiro Tutulele Fashion Day. O desfile organizado pela anfitriã da festa, Maristela Chagas, tem como objetivo mostrar a nova coleção e confraternizar os principais clientes da loja, as crianças. As crianças colaboraram um monte com a gente. Na verdade, eles ficam esperando, assim, ansiosos por esse dia. E todos se sentem, assim, maravilhados com o evento. Antes de entrar na passarela, a criançada aguarda no camarim. Escolhem a roupa, se maquiam, brincam e até dá tempo de fazer um lanchinho. E quando pergunto se a expectativa do desfile está grande, a resposta é só uma. Sim, 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 sim. Os pais que esperam ansiosos o começo do desfile aprovam a iniciativa da Tutulele em promover um evento com os modelos mirins. Eu acho uma iniciativa maravilhosa. Além da gente ver de uma vez só toda a novidade que tem, eu acho que ajuda a desinibir as crianças, a se divertir também, a curtir, eu acho muito dessa. E as crianças, assim como os pais, também gostam da ideia. Eu acho boa porque as pessoas podem conhecer melhor as peças, porque só olhando ali, às vezes, você não olha tudo. Comprei algumas roupas da Tutulele, assim, algumas. Mas daí agora eu vim aqui participar do desfile. Como que você acha que vai ser o desfile hoje? Eu acho que vai ser bem bonito. Tudo pronto, é hora de começar o show. Aproveitando esse clima de magia, a Piscina E.E. está mais em passo para consolidar a evolução. Verdadeiras celebridades. Na passarela, o que existe de mais atual na moda infanto-juvenil. Na plateia, os pais, fãs número um dos astros da noite. Os looks produzidos mostram o quanto uma roupa pode realçar ainda mais a graça de uma criança. Esse conceito a Tutulele traz para Cascavel desde 2005. As crianças que estão desfilando são clientes assíduas da Tutulele. As meninas gostam da loja pelo mesmo motivo. Eu gosto, porque tem roupas bem bonitas. Porque tem umas roupas muito legais aqui. Diferentes, não é igual a azul. Porque tem umas roupas muito bonitas. Já os meninos têm a Tutulele como a loja preferida por outra razão. É porque eu gosto de brincar aqui. Porque tem bastante brinquedos. Eu brinco para os brinquedos. Tá bom, meninos. A gente sabe que vocês adoram brincar. Mas vamos tentar outra pergunta. As roupas daqui, o que você acha? Bonitos. É, realmente as roupas da Tutulele agradam a todos. Tá linda, né? Tem assim para todas as idades. Cheia de estampa, muito diversificada. Bonita mesmo. Várias cores lindas. A loja tem uma estrutura privilegiada. E com isso, recebe pais e filhos da melhor maneira possível. As crianças gostam de vir para a loja para buscar a roupa, o calçado. Elas têm prazer nisso, porque ela oferece um espaço muito divertido, muito lúdico, muito bacana, muito atual para as crianças. Na Tutulele é possível encontrar roupas desde para recém-nascidos, até para crianças que usam o tamanho 20. Isso facilita a compra dos pais. Essa faixa etária, que é o Twin, que seria dos 9 aos 12 anos, é muito difícil da mãe encontrar uma roupinha que a criança se agrade. Então, nós procuramos buscar novas marcas para que eles possam se adequar e agradar a essas meninas e meninos que não são mais crianças, né? Normalmente as lojas são até 10 anos, 12 anos, e assim você consegue. Às vezes as crianças crescem um pouquinho mais e você consegue estender em uma loja só. É bem melhor. E assim foi o primeiro Tutulele Fashion Day. Roupas lindas, pais orgulhosos, crianças felizes. Você também é convidado a participar dessa festa. Nós convidamos então a todos os que não conhecem a loja e os que conhecem também e faz tempo que não aparecem. Venham ver as novas pecinhas de roupa, a nova coleção, que é muito legal. E nós vamos estar recebendo vocês com muito carinho, que afinal de contas é o que a gente mais prima nessa loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.